Fala galera do canal Rolocassete, o canal pra quem é louco por filmes e vamos falar de mais um filme que vai ser indicado às premiações 2021. É galera, a maratona começou de premiações, então já vai ter os indicados ao Oscar, Globo de Ouro e tudo mais. Esse ano também vai ter o Festival de Cannes, que já estamos com saudade, então bora pra ver quem é o indicado da vez. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe um monte de like, ative o sininho e bora pro conteúdo. A Netflix tá investindo pesado nas premiações e fez filmes que vão fazer parte da premiação. Um deles é A Voz Suprema do Blues. O filme dirigido por George C. Wolfe vai contar uma história baseada em fatos reais, que conta a história de Mara Reni, que é a primeira cantora de blues e ela é a primeira a conseguir gravar discos. Então a história dela vai ser contada nesse filme e vai ser um filme realmente bem interessante. Esse filme vai falar sobre racismo estrutural e de como uma mulher negra tem dificuldades com as coisas, mesmo sendo uma lenda, mesmo sendo um astro, ela tem dificuldades. Então ela tem produtores brancos e ela grava numa produtora de brancos. Então pra ela exigir coisas como uma coca, ela tem dificuldade. Pra ela exigir qualquer tipo de coisa, ela tem dificuldade. Só que ela é aquela pessoa que não pede e espera. Ela aponta o dedo na cara e exige o que realmente merece. Porque ela, como fala várias vezes, dá mais lucro pra aquela gravadora do que todos os outros artistas juntos. Então como ela é a bola da vez, como ela é o astro, ela vai lá e exige. E isso incomoda porque os brancos em todo momento, eles só querem o negro submisso. Se o negro é submisso, aí ele dá um pouco de direito, aí ele até acha legal. Mas quando o negro vai e bate de frente contra o patrão, contra o sistema, aí ele é taxado de arrogante ou coisa do gênero. E esse filme mostra por tudo que ela passa e tudo que ela tenta construir e a dificuldade de ser negra até sendo famosa bem paga. A interpretação tá bem entregue na mão da diva Viola Davis, que não faz nada errado. Convenhamos, tudo que ela faz é muito bom. E ela entrega aqui um personagem muito bem estudado, cheio de trejeitos. E ela faz com maestria esse personagem. Um filme de blues tem uma trilha sonora impecável, como sempre. E na voz suprema do blues não é diferente. Fora isso, o ator coadjuvante é Chadwick Boseman, que também atua demais. Ele pode ganhar um Oscar aí póstumo, que seria muito legal. E já fizeram isso uma vez com Heath Ledger. Fazer isso com Chadwick Boseman, eu acho que também seria legal. Até porque, convenhamos, ele trabalhou muito nesse filme. E é diferente dos papéis que ele andava fazendo. E esse papel, ele mostra todo o seu virtuosismo. Ele ali é um dos integrantes da banda. E ele toca trompete ali. Mas ele é um cara que também compõe. Ele tem umas outras artimanhas ali. E se destaca no meio dos outros músicos. Mas também tem um temperamento chamado ali de difícil. Porque ele quer usar os seus sapatos bonitos. Ele quer ser ali um negro de maior destaque. Ele quer vender as músicas dele. E passar à frente da Mara Reilly. Então ele tem esses problemas aí. Que ele consegue administrar do jeito dele. E depois ele vai contando os traumas que ele teve na vida também. O Chadwick Boseman vai fazer parte das cenas mais difíceis ali. De mais climão no filme. E o filme vai te entregar um final surpreendente. Um plot que você vai falar. Ai caramba. O que que aconteceu? Não precisava disso. Mas faz parte do filme. E o filme mostra que esse plot é a cereja do bolo no filme. E o filme realmente é um filme incrível. Destaque pra Chadwick Boseman. Destaque pra Viola Davis. Trilha sonora impecável. Um filme de blues pra quem gosta. E ele tá facinho no catálogo da Netflix. E também a Netflix entrega depois um documentário ali sobre os bastidores do filme. Porque Denzel Washington é um dos produtores do filme. Então tem muita coisa pra se ver dos bastidores. E é legal que a Netflix faz filmes originais. Que ela tem esse lance dos bastidores também. Que é muito interessante. Pra quem quer algo a mais daquele filme que amou. Então assistam a Voz Suprema do Blues. E é um filme curto. De uma hora e trinta e quatro. Dá pra você assistir rápido. E se divertir. Com um baita filmão. E vamos torcer pra ele aí. Nas indicações de prêmios. Pelo menos de melhor atriz principal. E melhor ator coadjuvante. Acredito que vai rolar essas indicações. Galera. Se você curte o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com geral. Vamos crescer o canal aí. Apoie a gente. Pra continuarmos traçando o panorama. De como serão as premiações de 2021. Vamos falar de quase todos. Ou de todos os filmes. Que possam ser indicados. Esse ano as premiações. Valeu galera.